Hoje vamos pensar um pouquinho ao dom que Jesus fez de si mesmo a humanidade, a igreja, a cada um de nós. Jesus se doou a cada um de nós sacramentalmente no dom do pão e do vinho durante a última ceia. Ele antecipou no sacramento que ele teria vivido depois, o dia depois, no nível histórico, físico, na cruz, oferecendo o seu corpo em sacrifício pela nossa salvação, pela nossa redenção. Nós poderíamos nos perguntar como é que Jesus escolheu o pão e o vinho? Ele poderia ter escolhido outros alimentos. É verdade que na sua terra estes alimentos são aqueles já utilizados, comuns. E na tradição do Antigo Testamento, o pão e o vinho eram oferecidos ao Deus como primícias dos produtos da terra. Em outros países, todavia, podem ser outros alimentos que são um sustentamento básico pela maioria do povo comum, dos pobres, como podem ser no Brasil, arroz e feijão. Eu acredito que seja o pão como o vinho tem um valor simbólico que vai além do valor imediato. E como o vinho vem da uva e a uva é feita de tantos ácinos que colocados juntos, são recolhidos, pejados, fermentados e nos dão o vinho, Assim, o pão vem do grão, que é feito de tantas sementes recolhidas das espigas e juntos, depois de ter receita, frantumada e trabalhada, torna-se farinha. E a farinha, junto com a água, torna-se a massa e a massa com fermento, depois cozinhada, nos dão o pão. Eu penso como é belo, como é lindo, considerar que o Senhor Jesus escolheu elementos que, colocados juntos, nos convida também, a cada um de nós, à comunhão. Como são diferentes e são muitos, as sementes do grão e a uva, juntos eles podem tornar-se pão e vinho, assim nós. Nós somos muitos, somos diferentes, mas somos convidados a estar juntos, a vivenciar como irmãos, a comunicar de forma autêntica, a criar relações positivas entre nós, a construir laços de comunhão, a construir ponte, ponte de paz. Jesus se doa a nós e nos convida a fazer o mesmo. Ele diz, faz-me isso em memória de mim. Eu penso que Jesus não queria dizer só de renovar a sua presença na celebração do sacramento da Eucaristia, mas o seu convite é também a fazer o mesmo, a repetir o gesto de serviço que ele fez na lavanda, no lavapé, ao dom de si mesmos, através das nossas relações, a nossa comunhão, o serviço, a paciência, a solidariedade, a caridade, uns para com os outros. É muito bela a vigília das celebrações pascais, nas quais o mistério do amor infinito de Deus por nós se renova na liturgia, sobretudo nestes tempos tão difíceis como aqueles que nós estamos vivenciando, descobrir, redescobrir esta valência do mistério mais profundo ao qual Jesus nos convida. Fazer também nós da nossa vida um dom, um dom de amor, um dom de paz, uns para com os outros, através das relações de fraternidade, renovando o diálogo, nos abrindo ao perdão, à reconciliação entre nós, para construir uma igreja nova, na qual Jesus permanece o chefe, mas também nós estamos presentes como o seu corpo. Assim também nós podemos nos tornar Eucaristia, oferta agradecida a Deus, agradecimento ao Pai que nos doa todos os bens. Uma boa Páscoa a todos vocês! Amém! 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 Amém!